Mensagem de Maria Santíssima ao Profeta Pedro II A Serpente 31 de outubro de 1997 Leviana, cruel e assassina, vem atormentando o mundo inteiro com seus atos fúnebres, pois o seu olhar é de destruição a tudo o que vê pela frente. Cada criança que nasce, se ela pudesse, engoliria todas para não deixar nascer mais nenhuma criancinha. A minha parte, meu filhinho Bento, é cuidar de todas as mães que deixam se fecundar por amor a Jesus. As constantes orações delas é que fazem afastar o Satanás nos seus nove meses, onde o meu santo filho produz fonte de raios de luz sobre a mãe para que tenha a sua proteção. E eu, como rainha da paz, vivo pisando na cabeça desta serpente horrível, que quer eliminar todas as crianças, como aconteceu no tempo em que dei a luz a Jesus, onde as criancinhas foram arrancadas do colo de suas mães para serem mortas, pensando o Satanás que mataria junto o Filho de Deus. Então, eu, Maria, e José, tivemos que fugir para o deserto, com um menino. Agora, o inimigo de Deus faz com que essas mães tomem comprimidos para não deixarem uma vida nascer, que é fruto de Javé. Vejam, meus filhinhos, que na maioria dos países, o aborto é legalizado, como querem fazer também no Brasil. É uma vingança dada pelo diabo, porque ele sabe que os seus dias já estão contados. Meus filhinhos, rezem, rezem muito para não deixarem o tirano se aproximar, pois esta é a sua última cartada. Maria Rainha da Paz